A gente não ensaiou isso, viu gente? A gente não ensaiou, né? Nem sei se é o mesmo tom, porque ela canta lá nas alturas Ela não tem problema de tom aqui, querida Nossa gente, muita emoção, esperava essa A gente não ensaiou, né? A gente não ensaiou, né? Nem tão pouco desapega ter gostado de você Gostar desse enxabido, encruado e recolhido De ninguém se aperceber Outro tempo vou na estrada e nos meus olhos passaram Faz menino pra você Júri-te, minha espelha da triste E a jandaia não existe Chora junto por você Nos meus olhos mais clarão É um verde, é um azulão Te é sangue e furta a cor Que me dá desaço seco Me suca e nem mosteco Não canta que é bem chafor Esta vida assim Já me basta o que de mim Essa linda caçou No meu pé, essa graçou De me abrir, essa ganhou Pra depois me prender Canta firme de jurídico E ninguém doa uma canção Sabia que rosa que não sangra Pente junto ao coração Usa aqui meu currículo E se tu não tem pena de ir Quero ser teu pacuzinho Quero ser teu pacuzinho Quero ser Quero ser de voz me seu Quanto mais se desveteia Me despreza Mais me arrasto Quero ser Quero ser ouvido E se tu não tem pena de ir